A Zona Segunda foi reivindicada! A Zona Segunda foi reivindicada! A Zona Segunda foi reivindicada! eu consegui jogar granada tenta subir escada não vai dar não, tem muita gente tenta ir por aqui ai ai ae ae O que é isso? 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 emissions-gerido! 任igimento- 내 madeDeb- magari! Ai, o que é isso? Ai, isso nuncava tudo aqui, né? está com uma caixa montada aqui nossa, lenta gostei muito, lenta está com uma caixa montada a zona de segurança foi refazido Enfim Joguei mal agora Espera que eu vou encontrar Eita Parece que eu ganhei Eita Enemies, hit! A safe zone has been redefined. Enemies, blood! Loadout airdrop incoming. Toxic grenade in play. Enemies, hit! Enemies, blood! The safe zone is shifting. Eita, I spilled a grenade. Yeah, another one. Mais uma partidinha aí. Isso aí, valeu!